Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Vereadores aprovam inclusão de São Bento do Sapucaí no Sissamu. A Câmara homenageia taxistas de Taubaté em solenidade. A área da saúde vai investir 40 milhões de reais em pesquisa para eliminação de doenças. Consegue Taubaté reúne população para debater segurança. Calor excessivo aumenta casos de dengue e câncer em trabalhadores. E você confere também o que é destaque no esporte de Taubaté com a participação de Miguel Cáter. Essas e mais notícias você confere aqui no Boletim Câmara que começa agora. Nós vamos começar então o nosso Boletim Câmara já repercutindo as atividades aqui da Câmara Municipal. Ontem nós tivemos a realização de uma audiência pública aqui no plenário para discutir o pagamento de adicionais pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas para os servidores da administração municipal. O nosso repórter Lincoln Santiago conversou com o vereador Marcelo Macedo, que é o autor do requerimento que solicitou a audiência. Vamos conferir. Hoje tem uma audiência aqui na Câmara para discutir o adicional de insalubridade do funcionalismo municipal. A gente está aqui com o vereador Marcelo Macedo, que foi responsável pela convocação da audiência e ele vai explicar para a gente o motivo da realização desse evento. Vereador, boa noite. Eu gostaria de saber o porquê é importante a discussão desse projeto. Boa noite, uma discussão importantíssima. Primeiro, para dar voz e ouvido ao servidor público, que é o maior interessado nesses adicionais de penosidade, periculosidade e insalubridade, foi enviado um projeto a essa casa, foi retirado esse projeto porque nós havíamos feito diversas emendas justamente a pedido das funções que são insalubres, perigosas ou penosas e não constavam do projeto. Então, a gente entendeu que a gente devia fazer essas emendas e, melhor que isso, foi retirado o projeto para que a gente faça correção. Por esse motivo, mantivemos a audiência, fizemos no período noturno para dar voz e ouvido ao servidor público, que é o maior interessado. Agora, eu queria que você explicasse para a gente, todos os funcionários públicos têm a... Todos os funcionários públicos têm direito a esse adicional? Como que funciona isso? Aqueles que exercem atividades penosas, perigosas ou insalubres, dependendo do grau, fazem jus a esse adicional. O nome já disse, é um adicional e ele é diretamente ligado à atividade que é exercida ou ao local em que ele exerce essa atividade. Vou citar como exemplo o Ambulatório Municipal de Infectologia. As pessoas que trabalham nesse ambiente recebiam. E vou dar o exemplo do escriturário que trabalhava, que era responsável pelo primeiro atendimento ali, em receber o paciente, o munícipe, a documentação, ou mesmo, às vezes, os exames, e ele não fazia jus no entendimento daquele técnico ou por determinação, mas que isso não era viável, porque ele trabalha num local insalubre, então ele tinha que receber. Não porque ele é escriturário. Ah, mas tem uma determinação. A regra talvez seja, o escriturário não deva receber, mas se ele exerce atividade num local penoso, perigoso ou insalubre, ele faz jus, sim. Vocês apresentaram algumas emendas ao projeto, o projeto foi retirado aqui da Câmara pelo Prefeito e existe a expectativa de um novo projeto ser apresentado, inclusive com essas sugestões da Câmara. Lincoln, é importante a sua pergunta, né? Hoje, a Prefeitura tem uma decisão do Tribunal de Justiça que garante que esses adicionais possam ser feitos por decreto. Eu entendo que a melhor maneira e mais segura para o servidor é que seja feito por lei e as exceções ou os casos pontuais sejam decididos e estudados em separado. Porém, o que acontece é que hoje nós temos que fazer a correção daquilo que foi feito através de emenda e após essa audiência encaminharmos ao Executivo, até mesmo como indicação, a proposta dos servidores que são os maiores interessados e conhecem do assunto. Eu agradeço pela sua participação e ficamos aqui com o vereador Marcelo Macedo. A participação da população e dos maiores interessados é sempre importante. Obrigada, Lincoln, e também ao vereador pela disponibilidade e pela entrevista. Mas a gente continua com o Lincoln, dessa vez para repercutir a sessão ordinária dessa semana. Na edição de ontem, nós falamos sobre a aprovação do projeto que muda o horário das sessões ordinárias. Hoje, o repórter Lincoln Santiago comenta sobre outro projeto aprovado, dessa vez sobre o consórcio intermunicipal do SAMU. A Câmara de Taubaté aprovou em primeira votação, no dia 6, o projeto de lei de autoria do prefeito José Saldi, que confirma a alteração do contrato do Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e Região Serrana, o SISAMU. De acordo com a justificativa apresentada pelo prefeito, essa alteração permitirá o ingresso de São Bento do Sapucaí ao SISAMU. A adesão de São Bento ao consórcio possibilita a implantação do SAMU naquela cidade, o que garante atendimento aos munícipes em casos de urgência e emergência médica. A alteração do contrato foi aprovada pela Assembleia Geral do SISAMU em 25 de maio de 2023. Dessa forma, o consórcio será formado por nove cidades, Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luís do Paraitinga, Taubaté e Tremembé. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E esse projeto foi aprovado em primeira votação e agora passa por segunda análise do plenário para depois ser encaminhado para a sanção do prefeito. E seguimos nosso boletim com as informações do trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira e rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, não tem relatos de congestionamento. A viagem segue tranquila, sem trânsito e também sem neblina. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. A rodovia Presidente Dutra tem três pontos de congestionamento na altura de São José dos Campos. Dois deles, que é no bairro Vista Verde e o outro em Eugênio de Melo, em razão do excesso de veículos na pista mesmo. Já na altura do Jardim das Indústrias, o quilômetro 154 aproximadamente, o congestionamento se dá em razão de obras na pista. Então, atenção do motorista nesses trechos e é importante reduzir a velocidade para evitar outros problemas. As informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E nessa semana, no início da sessão ordinária, nós tivemos uma solenidade comemorativa aqui na Câmara. Dois taxistas foram homenageados em celebração ao dia desse profissional. Nossa estagiária Isabela Vieira conta um pouco mais sobre essa iniciativa. Os primeiros táxis motorizados surgiram em 1896 na Alemanha e logo se tornaram populares nas grandes cidades. Aqui em Taubaté, a Câmara celebra essa profissão com uma solenidade no plenário. E no dia 6, dois profissionais foram homenageados pelo vereador Serginho, Rosimara Santos Ribeiro e Benedito Roberto dos Santos. Rosimara é taxista desde 2008, em paralelo a outra paixão. Ela dá aulas de música para crianças autistas. Em 2016, enfrentou o câncer com coragem, contando com o carinho e apoio de familiares, amigos e clientes. Após vencer essa doença implacável, Rosimara retornou à atividade em 2019, cheia de alegria e gratidão pela vida. O taxista Benedito Roberto dos Santos trabalhou carregando sacos de batata no mercado e como metalúrgico na Ford. Assumiu o táxi depois de se aposentar. E como taxista, enfrentou momentos difíceis e perigosos, vítima de assaltos. Mas isso não causou medo e vontade de desistir da profissão de taxista. Ao contrário, ele permanece firme e forte no trabalho de levar pessoas aos seus destinos. No discurso oficial, o vereador Serginho lembrou que os táxis são vistoriados e fiscalizados pelo poder público para conferir maior conforto e segurança ao passageiro. Somado a isso, há exigências profissionais que os motoristas de táxi devem cumprir junto aos órgãos reguladores da administração pública, para garantir a qualidade, o conforto e a segurança de seus clientes. O dia do taxista é comemorado no dia 8 de julho e o autor dessa iniciativa foi o vereador Serginho. A Câmara de Taubaté, em nome dos homenageados, parabeniza todos os taxistas por essa data. Obrigada, Isabela, pelas informações. E você que está nos acompanhando, se quiser participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. É esse número que está aparecendo aqui na tela para você. É o DDD 12-3625-9525. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, mandar fotos da nossa cidade, mandar também a sua foto acompanhando o nosso Boletim Câmara e a sua mensagem para nós. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa e também para sugerir temas e assuntos que você queira ver aqui. O Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, anunciaram uma chamada pública para apoiar projetos que envolvem combate a infecções e doenças determinadas socialmente. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre o assunto. Uma boa notícia para pesquisadores e cientistas brasileiros. O CNPq está com inscrições abertas para projetos que tenham como prioridade a saúde da população brasileira. A iniciativa faz parte das ações do Programa Brasil Saudável, Unir para Cuidar. O foco está no combate a infecções e doenças determinadas socialmente. Esquistossomose, doença de chagas, filariose, georheumentíases, ranceníase, hepatites virais, HIV, AIDS, HTLV, malária, oncocercose, sífilis, tracoma, tuberculose e transmissão vertical de HTLV, sífilis, HIV e hepatite B. Os estudos devem estar inseridos nos eixos de pesquisas sobre novas tecnologias para prevenção, diagnóstico e tratamento, novas tecnologias de vigilância em saúde e ambiente, materno e infantil, infecções e doenças de transmissão vertical e estudos sobre populações que compõem as políticas de equidade. As propostas aprovadas serão financiadas até o valor máximo de R$ 300 mil, se for estudo secundário, e até R$ 1,5 milhão, se for primário e original. Os projetos serão financiados com recursos no valor global de R$ 40 milhões, sendo R$ 8 milhões em capital e R$ 32 milhões em custeio e bolsas. Toda a documentação exigida no edital deverá ser encaminhada ao CNPq exclusivamente via internet, utilizando o formulário disponível na plataforma integrada Carlos Chagas. As inscrições vão até o dia 2 de setembro. Então, só reforçando, os interessados têm esse prazo até o dia 2 de setembro para se inscrever. O programa Brasil Saudável afirma ser um compromisso com o fim de doenças e infecções determinadas e perpetuadas pelos ciclos da pobreza, da fome e das desigualdades sociais no país. Obrigada pelas informações, Tânia. E agora nós seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do país. G1 destaca, dono de tradicional pastelaria no Mercadão, seu Chico, morre em Taubaté. Causa da morte não foi divulgada. Velório e sepultamento acontecem hoje. Diário de Taubaté destaca, justiça suspende programa de escolas cívico-militares em São Paulo. Segundo o desembargador, lei invade a competência da União ao arbitrar sobre diretrizes da educação. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca. Lula assina medida provisória que isenta medalhistas em Paris de taxa no imposto de renda. MP, publicada hoje no Diário Oficial, altera a lei de 1988. Regra vale para premiações culturais, científicas ou esportivas oficiais. E por fim, a manchete do Estadão. Receita prepara medidas para cobrar imposto de renda de quem recebe aluguel via Airbnb e não declara. O tema foi discutido nesta semana em reunião que contou com a presença de representantes do setor de hotelaria que veem a concorrência desigual com plataformas digitais. O Consegue Conselho Comunitário de Segurança se reuniu nesta semana na sede da Polícia Civil em Taubaté. O evento contou com a presença de dezenas de munícipes e autoridades aqui da nossa cidade. Quem traz mais informações sobre esse evento é o repórter Lucas Levin. A reunião teve grande importância para a comunidade, pois permitiu que os munícipes apresentassem sugestões para solucionar problemas de segurança na cidade. Os consegues não se limitam a lidar com problemas após sua ocorrência, mas também se dedicam à prevenção e à construção de relações positivas entre os moradores e as autoridades. Também estavam presentes os delegados Horácio Martins de Oliveira Campos e Daniel Stéfano, os oficiais da Polícia Militar representando o Major Franco do 5º BPMI, a delegada seccional Júnia Cristina Macedo Leme, o defensor público da infância e da juventude Dr. Fabrício e Paulo José Felício, secretário de Segurança Pública de Taubaté. Esse trabalho conjunto permite identificar áreas de preocupação, implementar medidas preventivas e fortalecer os laços dentro da comunidade. E o aeroporto continua operando os voos regulares para o Rio de Janeiro, mas a previsão é que agora no mês de verão, entre os meses de dezembro e fevereiro, Salvador seja a oportunidade de destino. Obrigada, Lucas, pelas informações. E, bom, quinta-feira é dia da gente falar de esporte, de campeonato amador aqui da nossa cidade. E, é claro, eu recebo aqui o Miguel Cater para comentar tudo o que foi destaque no final de semana. Seja bem-vindo, conta pra gente como é que foi. Obrigado, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Ana, nós tivemos a primeira partida das quartas de final do campeonato da primeira divisão. E só lembrando você que, devido à comemoração do Dia dos Pais, não haverá rodada nesse final de semana do jogo de volta das quartas de final. Mas vai ter da segunda divisão. Mas eu chego lá, Ana. Vou passar os resultados da primeira partida das quartas de final da primeira divisão. Água Quente acabou perdendo em casa para o Unidos do São Gonçalo, que fez a melhor campanha, né, na primeira fase do campeonato amador. O Vila São José também foi surpreendido e perdeu em casa para o Murisco, o atual campeão do campeonato amador de Taubaté. No Parque São Luís, um a um. Parque São Luís e União Operária. E também, fechando essa primeira partida, essa primeira rodada das quartas, o Ipanema empatou em 0 a 0 com o Vila São Geraldo. E como eu disse, o jogo de volta acontece no dia 18 de agosto. E serão essas as partidas. São as mesmas, só que invertendo os mandos. Unidos e São Gonçalo jogam em casa agora contra o Água Quente. O Murisco recebe o Vila São José jogando no Murisco. O União Operária, na estiva, recebe o Parque São Luís. E o Vila São Geraldo recebe o Ipanema. Só lembrando que o regulamento diz que quem teve melhor campanha na primeira fase, ele não tem a vantagem de resultados iguais. A única vantagem que ele tem é de fazer a segunda partida em casa. Então, a equipe melhor colocada tem a vantagem do mando, e não de resultados iguais. Mas, para a sua felicidade, no Dia dos Pais, você vai acompanhar o Futebol Amador na TV Câmara. Nós vamos cobrir a segunda divisão. E o jogo é um pouco mais cedo. Começa às oito e dez. Oito horas e dez minutos, você já pode estar ligando a sua televisão na TV Câmara, no canal 4.2, que nós vamos transmitir Nova América e Parque Aeroporto. Eu vou colocar, vou pedir para colocar na tela, a nona rodada do Campeonato Amador da segunda divisão para você também acompanhar. 13 de maio, Istoril City. Unidos da Vila, Unidos Marlene Miranda é o próximo jogo. São Gonçalo contra o Boca Juniors, Jardim América. Rodoviário contra o Rodoviário Cidade Jardim. Está aí o clássico da parte de cima da cidade. E o Gena, que é o Nova América, contra o Parque Aeroporto. É o jogo que você acompanha aqui na TV Câmara. E também temos pelo Grupo B, Mônaco e Sítio Santo Antônio, Brooklyn, Gorilândia, Juventus, Parque Urupês, Belém contra o Flamenguinho, Vila Nogueira contra o Inter Zurque. Essa é a nona rodada do Campeonato Amador da segunda divisão, Ana. Mas e além do futebol, o que mais que a gente vai ter? Temos o futsal. Nós até abordamos essa questão na segunda-feira, durante o jogo franco. No dia 4, o Taubaté foi visitar uma potência do futebol de salão, que é o Minas Tênis Clube. E depois de estar perdendo por 3 tentos a 0, reagiu e empatou em 3 a 3. Olha só, hein? E o Minas é uma potência. Só que vai jogar agora em casa, podendo conseguir os 3 pontos contra a equipe do Marreco. E agora o Taubaté pode dizer que joga em casa, porque ele manda o seu jogo. Antes mandava em Mogi. E agora ele manda no Cedes 2, naquela quadra que tem todas as dimensões exigidas pela Confederação Brasileira de Futsal. Então, no dia 12, segunda-feira, você acompanha Taubaté e Marreco no Cedes 2, a partir das 20 horas. Taubaté, que atualmente ocupa a 22ª colocação, com 14 pontos em 18 jogos. Não é uma colocação legal. Taubaté briga para não ser rebaixado na Liga Nacional de Futsal. E o Burro da Central. É isso que eu ia falar. Além de tudo isso que nós já conversamos aqui, mas tem novidade no Burro da Central. Tem novidade no Burro da Central. Conta pra gente. Nós estamos em agosto. Já está batendo na porta a necessidade do planejamento para o Taubaté disputar a Série A2 no ano de 2025. E o Taubaté formalizou ontem a contratação do Leonardo Silvério como novo executivo de futebol do Burro da Central. Ele que já trabalhou no Atibaia, já trabalhou no Penapolense, no Comercial de Ribeirão Preto, no Pouso Alegre, esteve no São Bento de Sorocaba em 22. Ano retrasado. E ano passado esteve no Mineiro Patrocinense. Vamos ver se o Taubaté faz um planejamento agora de acordo, monta um time competitivo e tenta alçar a primeira divisão, que é o sonho de todo torcedor do Taubaté. Em 2025, faça uma boa campanha na Série A2, Ana. Falta de torcida não vai ser... Não, a torcida do Taubaté, eu costumo dizer que é a torcida mais apaixonada do interior de São Paulo. E eu posso provar. E olha, a gente falou bastante sobre o esporte aqui da nossa cidade, mas antes de você ir embora, eu não podia deixar de falar sobre o destaque feminino nas Olimpíadas. As mulheres aí vêm... Dominando. ... trazendo muito orgulho pra gente. E aí, na sua opinião, é a era das mulheres no esporte? Ah, é. E faz tempo já, né? Não é de agora, não. E a gente conta com a equipe feminina de vôlei pra trazer mais uma medalha pra gente, quem sabe de ouro. Joga hoje contra a equipe dos Estados Unidos, uma forte seleção também. E as mulheres estão dominando o pico já no linguajar do skate. Certo, Miguel. E no surf, né? A Tati foi medalha de prata. Por muito pouco, não consegue a medalha de ouro, mas, enfim, foi um resultado inédito para o surf feminino. E no masculino, todos sabem, Medina conquistou a medalha de bronze. É, as mulheres realmente vêm se destacando e já são maioria nos pódios aí dessas Olimpíadas. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. A gente tem encontro marcado com você na segunda-feira, no Jogo Franco, e aqui no Boletim Câmara na próxima quinta-feira, de novo. Combinadíssimo. Obrigada, Miguel. E olha, antes do Miguel entrar aqui no nosso estúdio para falar com a gente, vocês conferiram uma matéria do nosso repórter Lucas Levin falando sobre uma reunião do Consegue, que tratou sobre segurança. E agora, a gente vai falar sobre a aviação. O aeroporto de São José dos Campos registrou saldo positivo de voos na rota de férias para Salvador. As operações para esse destino estiveram em funcionamento durante todo o mês de julho. E quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Lucas Levin. As informações divulgadas pela SJK Airport, concessionária que administra o aeroporto da região, apontaram que 2.800 passageiros foram transportados durante as férias de inverno. O perfil dos viajantes, em sua maioria, foi de moradores do vale visitando a Bahia e de moradores da Bahia visitando a Serra da Mantiqueira, com destaque para Campos do Jordão. O resultado é de 26 operações, sendo 13 voos de ida às terças, quintas e sábados e 13 de volta, às quartas, sextas e domingos. As aeronaves utilizadas foram do modelo Boeing 737, com capacidade entre 138 e 186 passageiros e voaram com ocupação média de 75%. A operação, que foi um teste de viabilidade, chegou ao fim, mas a concessionária do aeroporto afirmou que já está em negociação para que novos destinos sejam disponibilizados para a região. O aeroporto continua operando os voos regulares para o Rio de Janeiro e a previsão é que nas férias de verão entre dezembro e fevereiro, Salvador seja a oportunidade de destino novamente. Obrigada, Lucas, pelas informações. E agora, nós seguimos aqui a nossa programação com as informações sobre a previsão do tempo com o nosso estagiário Murilo Henrique. Nesta quinta-feira, Taubaté pode ter um dia de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 13 a 31 graus. Não há possibilidade de chuva. Os ventos podem chegar a 5 km por hora e a umidade do ar a 29%. A qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h43 da tarde. Os dados são da Climatempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. Mas olha, esse calorão está com as horas contadas, viu? Amanhã, a gente vai ter uma mudança brusca de temperatura. Mas isso já é assunto para amanhã, né, Murilo? E, de qualquer forma, para hoje, não se esqueça de manter a hidratação em dia. garganta arranhando, tosse seca, olhos queimando, são alguns dos sintomas que indicam que o nosso corpo está passando por dificuldades em razão do tempo seco da baixa umidade do ar. Então, vamos continuar nos cuidando. E ainda falando sobre clima, com o aumento alarmante das temperaturas globais, o secretário-geral da ONU destacou como uma das prioridades a proteção dos trabalhadores. A repórter Tânia Vinhas explica melhor esse assunto com informações da ONU News. Não é novidade que o aquecimento global faz um estrago no meio ambiente, mas a Organização das Nações Unidas utilizou dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, para fazer um alerta aos trabalhadores brasileiros. Os casos de dengue e de câncer estão aumentando e as altas temperaturas têm uma boa parcela de culpa. Segundo pesquisas da OIT, 70,9% da força de trabalho do planeta está sob risco de vivenciar calor excessivo. O diretor da OIT no Brasil, Vinícius Pinheiro, afirmou que o clima já mudou e, por isso, é necessário adotar medidas adaptativas que permitam viver e trabalhar dentro dessa nova realidade. De acordo com Pinheiro, a maioria das faltas por problemas de saúde no primeiro semestre deste ano teve relação com a dengue. Uma pesquisa da Universidade Norte-Americana de Michigan calculou um aumento de 20% nos casos de doenças transmitidas por mosquitos considerando uma temperatura em média 2 graus mais quente. E outro efeito climático no mercado de trabalho é o câncer de pele. Dois em cada três casos de câncer de pele são relacionados à exposição ao sol, em especial à radiação ultravioleta, o que acontece muito quando o trabalho precisa ser feito ao ar livre. É o caso do trabalho agropecuário e da limpeza urbana, por exemplo. Em geral, são cerca de 20 milhões de pessoas que trabalham nessas condições. Além disso, o representante da OIT citou ainda a ameaça silenciosa das doenças cardiovasculares e respiratórias, que são intensificadas pelo aumento das temperaturas. Pensando em tudo isso, a OIT lançou uma campanha que marca a parceria entre Brasil e Estados Unidos para os direitos dos trabalhadores. A iniciativa busca o cumprimento do direito a ambientes de trabalho seguros e saudáveis, especialmente no contexto da mudança climática, com a conscientização dos riscos e a disseminação de equipamentos para minimizar os efeitos do calor, o que envolve transferência de tecnologia. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tânia, pelas informações. E segundo um relatório publicado numa revista chamada Earth System Science Data, o aquecimento causado pelo homem aumentou a um ritmo sem precedentes. Só em 2023, o aquecimento relacionado à atividade humana foi de 1,31 graus Celsius e o aumento total foi de 1,43 graus Celsius, considerando variáveis naturais como o fenômeno elmina. Para os autores da pesquisa, essa é uma década crítica. e agora uma última notícia para você que curte cinema de animação. O Mistal, que é o Museu da Imagem e do Som aqui de Taubaté, vai exibir amanhã, sexta-feira, a partir das 2 horas da tarde, o filme Bizarro os Peixes das Fossas Abissais, dentro do projeto Cinema Pontos Mis. Essa animação nacional conta a história de uma mulher com superpoderes estranhos, também uma tartaruga com transtorno obsessivo compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica em uma jornada até as profundezas do oceano. O filme que tem classificação indicativa de 10 anos e a entrada é gratuita. E lembrando que amanhã é sexta-feira, dia da nossa tradicional agenda cultural aqui no Boletim Câmara. Então, se você curte música, teatro, cinema e tudo relacionado à cultura, não perca, amanhã tem mais programação aqui na nossa cidade. E ontem foi dia de novidade aqui na TV Câmara Taubaté. Nós tivemos a estreia do programa Boa Tarde Taubaté. A partir das duas horas da tarde, foi ao vivo a programação com o apresentador Josivaldo Oliveira. Mas a gente está preparando muita coisa boa e vem mais novidade por aí. Para falar sobre isso, nós convidamos mais uma vez o nosso colega Josivaldo Oliveira para comentar sobre essas novidades. Josivaldo, seja muito bem-vindo novamente para a gente começar. Me conta como é que foi a estreia do Boa Tarde Taubaté ontem. Ana, obrigado pelo convite novamente. Um ótimo dia para você, para todos os nossos telespectadores. Ontem à tarde aqui na TV Câmara a gente fez, vamos dizer assim, história, né? Colocar no ar um programa ao vivo, à tarde, com leveza, com informação, entretenimento. Deu tudo certo, a gente teve entrevista ao vivo com o Dima, as Oliveira Júnior, falando sobre o Dia Nacional do Documentário. Tivemos os melhores recortes aqui na nossa programação e conseguimos entregar a nossa proposta, o nosso objetivo. Ou seja, é mais um espaço aqui na TV Câmara que nós estamos ao vivo, diariamente, praticamente, vai ser de terça à quinta-feira, com informações, notícias, e levando para o telespectador tudo que a gente pode trazer de melhor conteúdo. E olha, se você que está nos acompanhando agora não viu o Boa Tarde, Taubaté de ontem, eu também participei, né? José Valde, eu trouxe aqui um resumo de tudo que foi destaque no Boletim Câmara e já anunciei o que a gente ia ter de notícia hoje. Então, a gente vai conseguindo integrar aí os programas, deixando o telespectador que é a nossa prioridade sempre bem informada. Mas aí eu disse que a gente tem mais novidade vindo por aí. Que história é essa? Pois é, além da estreia de ontem do Boa Tarde, Taubaté, hoje tem uma nova estreia aqui na programação da TV Câmara, ou seja, semana de estreias aqui no mês de agosto. A partir das 4 horas da tarde, a gente coloca no ar o primeiro episódio do Fora da Caixa, que é a nossa revista quinzenal de variedades, onde a gente tem a participação de especialistas e também de pessoas que determinadas áreas e assuntos, são vários assuntos que a gente gosta de colocar dúvidas dentro de uma caixinha e a gente quer solucionar essas dúvidas fazendo com que o nosso telespectador, a nossa telespectadora pense e haja Fora da Caixa. Então tem vários assuntos, a gente fala de saúde, de moda, tem a questão também de alimentação, dicas para o consumidor e como a gente está numa semana de dia dos pais, a gente vai focar muito nessa temática, na estreia do programa hoje. Então Fora da Caixa a partir das 4 horas da tarde, logo depois do Boa Tarde, Taubaté ao vivo. E agora eu tenho uma pergunta sobre os dois programas. O telespectador pode participar, enviar mensagens, sugerir assuntos também? Sim, com certeza. A participação do telespectador faz toda a diferença aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Então tem os nossos canais, ao vivo passa os canais lá, tanto o e-mail, o YouTube, o nosso WhatsApp, pode mandar sugestões de pautas para a nossa produção. A gente analisa, vê se tem a ver com a proposta aqui da TV Câmara Taubaté, que é uma TV pública e a gente tem orgulho e gosta muito de ouvir a participação do nosso telespectador para contribuir com as pautas e o desenvolvimento dos nossos programas. Então antes da gente encerrar, vamos reforçar o horário que tem a programação hoje. Com certeza, Ana. Então hoje, a partir das 2 horas da tarde, ao vivo, tem o Boa Tarde Taubaté e logo depois, às 4 horas da tarde, tem a estreia do programa Fora da Caixa. Ótimo, agradeço então a sua vinda mais uma vez aqui e desejo sorte e sucesso nessa nova programação. Eu que agradeço a oportunidade e espero também encontrá-la novamente e sei que à tarde você participa lá passando os recados do que aconteceu aqui de manhã e com certeza ainda anunciando a programação do Boletim Câmara. Combinado, até mais tarde. E eu aproveito também para agradecer a sua companhia aqui no Boletim Câmara. Essa foi a nossa edição ao vivo dessa quinta-feira, dia 8 de agosto. Eu retorno à tarde no Boa Tarde Taubaté e também amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia e até mais.